Música Vivia num poço bem fundo Na minha cabeça ia acabar meu mundo Noites e noites sem conseguir dormir Acordando de noite não sabendo o que sentir Levanto da cama e volto a deitar Viro para o lado e torno a acordar Estou numa de dormir ou não dormir O tempo a passar dá-me a fome Só não é que não vem muito o que pensar Meu passado volta-me a massacrar Olho para a janela e está o sol a nascer Meus olhos a fechar e a cabeça a enlouquecer Eu acordei, mas jamais pensei De um dia voltar, ter uma luz em meu olhar Eu acordei, mas jamais pensei De um dia voltar, ter uma luz em meu olhar Mais um dia que se repete Com meio mundo a pintar o sete Acabo de chegar a uma conclusão Que tudo não passa de uma ilusão Nunca sozinho, mas sempre só Continuo vivendo sem piedade Nem dou a vida um ápice Aproveito o tempo de papel e lápis E com alento ao pôr-de-sol Chego à escuridão com elas As mágoas do meu coração Vou para a cama sem um sorrir Mais uma noite a tentar dormir Eu acordei, mas jamais pensei De um dia voltar, ter uma luz em meu olhar Eu acordei, mas jamais pensei De um dia voltar, ter uma luz em meu olhar Eu acordei, mas jamais pensei De um dia voltar, ter uma luz em meu olhar Eu acordei, mas jamais pensei De um dia voltar, ter uma luz em meu olhar Legenda Adriana Zanotto